Aaaaaaah, caramba! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Aaaaaaah, caramba! Aaaaaaah! Caralho! Vai, Cadu! Quero vir agora! Ah, para de gravar, velho! Sucesso no YouTube, parceiro! Bora! Será que é maluco, cara? Ih, de novo! Aaaaaah! Aaaaaaah! E aaaah! Não, não, não! Não, não! Será? Oh, está maluco! Aaaaaah! 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 Cara, que engraçado, maluco! Aaaaaah! 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 Vai, 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 Cadu! Tá filmando! Ô, Cadu! Cadu, tá filmando! Vai, Cadu! Vai, Cadu, vai, Cadu! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Aaaaaah! 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 Vídeo, pode! Aaaaaah! Aaaaaah! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Tá muito fraqueiro, tá muito fraqueiro! Mano, o ministro. O ministro tá na bola. Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor!